Olá irmãos queridos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. Eu estou aqui mais uma vez no canal Deus é Muito Bom. Vejamos bem meus queridos e queridas e até mesmo os ouvintes da Palavra de Deus que estão assistindo esse vídeo que é muito importante apenas num versículo que eu vou falar aqui que muitos conhecem, que é bastante conhecido que até uma criança ela recita esses salmos sem ler na Bíblia. Eu creio nisto. Porque as crianças hoje também estão falando da Palavra de Deus. Isso é muito importante. Aí cumpre-se o que se diz, o que o Senhor Jesus falou que da boca das crianças saiu o perfeito louvor. E o Senhor Jesus repreendeu também os discípulos dizendo Bom, então vamos ao vídeo que interessa ao versículo, né? Para os irmãos. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Amém Irmão, irmã Se você tem a confiança em Deus que o Senhor Jesus é o teu pastor e nada te faltará É só você esperar E confiar que Ele vai preparar o que você tem necessidade Não se precipites Não se apavores Não se preocupes Porque o próprio Senhor Jesus disse Os céus e a terra passarão mas as minhas palavras não vão de passar Quando Ele fala Lá ao salmista No Salmos 23 No título mesmo da Palavra Ele está especificando ali A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor Então, irmão Você é feliz Eu sou feliz A irmã é feliz Porque nós temos o Senhor Jesus como nosso pastor Se nós dobrarmos os nossos joelhos com fé e pedir o Senhor qualquer coisa que nós pedimos a Ele Ele fará para nós Fará sim Porque o nosso Deus Ele é maravilhoso É claro que o irmão e a irmã tem que pedir em nome do Senhor Jesus Sem dúvida nenhuma Porque o próprio Senhor Jesus disse O que pedir dizem meu nome Eu vos farei Mas se a irmã e o irmão A sua família está passando uma necessidade Né? Está faltando alguma coisa? Olha, irmãos Olha ao Senhor Deus na confiança que você vai receber Para cumprir o que o Senhor Deus falou na boca do salmista Davi O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Não tem que ficar preocupado Ansioso ou ansiosa Né? Tem que esperar Sabe o que acontece, irmãos? Observamos bem Muitas das vezes nós não vemos Né? Nós não enxergamos essas partes Mas às vezes Eu estou falando Às vezes cometemos algum delito Né? Que está desagradando a Deus Em alguma coisa Pode ser até Em alguma palavra Que falamos Que Deus não está se agradando Então Aquela bênção Demora a chegar Mas se você Ficar na comunhão Conectado com Deus Né? Como sempre fala Aqui no canal Olha Uma coisa Eu te digo Meu irmão Minha irmã O Senhor vai preparar Para você O que você tem necessidade Viu? Pode ser uma causa Mesmo Né? Tão difícil Difícil aqui Nesta terra Né? Mas é fácil Para Deus O Senhor Resolve rápido Né? De acordo Com a tua fidelidade Para com ele Certo Meus irmãos Então Não podemos Desistir nunca Não podemos Desistir nunca De orar Devemos orar Todos os dias Todas as noites Todas as manhãs E se nós Estamos precisando De alguma coisa De algo Né? Temos que pedir Aquilo que nós Estamos precisando Irmãos Muitas das vezes Às vezes a pessoa Quer tudo Ao mesmo tempo Irmãos Irmães Às vezes a pessoa Quer que o Senhor Resolve tudo Ao mesmo tempo Olha Cada coisa Né? É O Senhor Resolve cada coisa Aos poucos Né? É assim que ele faz Ele não dá tudo Para você Porque você não merece Eu não mereço Nós não merecemos Quem somos nós? Então Primeiro ele vai resolver Um probleminha seu Ou seja Um problemão Que você acha Que seja Né? Depois ele vai resolver Outro problema É assim que funciona Depois outro Mas quando ele quer E não quando nós queremos Então nós temos que Ter paciência De esperar no Senhor O salmista Davi falava Sempre Esperei com paciência No Senhor E ele ouviu O meu clamor Né? Então irmãos Espere com paciência Sempre orando Na fé Não desvaneça Na fé Fique firme No lugar Onde o Senhor Deus tem te colocado E você vai ver E você vai ver a mão De Deus Operando ao seu favor É meu irmão Se você entregou A causa Na mão de Deus Estou falando Da causa Né? Hoje o vídeo Está falando De uma causa Vai ser resolvida Vai ser resolvida Essa causa Com certeza Agora irmãos Nós vamos fazer Sempre Os vídeos Aqui Cada vídeo Nós vamos contar Né? Uma situação Diferente Uma da outra Né? Que o Senhor Ele resolve É assim Primeiro Ele resolve Uma parte Depois Ele resolve Outra Né? Depois Deixe o joinha No vídeo Meus irmãos Compartilhe com todos E até o próximo vídeo Deus seja louvado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo